Bom dia! E hoje eu vou de vlog, vou levar vocês junto comigo porque eu tenho algumas coisinhas pra fazer na cidade Inclusive quero comprar um enfeite de Natal pro centro da minha mesa de jantar Daí vamos ver se eu consigo fazer isso hoje e eu mostro pra vocês Eu não quero que não tenha o que é lefto A luta que eu chamo de pedaço, nos leva e tudo tudo Eu não quero que não fique o que é lefto E no, e no, nós vamos ao E no, e no, nós vamos ao Do the wastelands, do the highways Do my shadow, do some rays E no, e no, nós vamos ao Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Through my shadow, through the sun rays And on and on we'll go Through the wastelands Já começou a feirinha de Natal aqui em Ahem E Ahem recebe muitos, muitos turistas nessa época do ano A cidade fica lotada Through the highest And on and on we'll go And on and on we'll go Through the wastelands, through the wastelands já tô indo pra casa a cidade estava super lotada olha foi difícil conseguir comprar o que eu queria mas eu comprei daí chegando em casa eu mostro pra vocês eu já tinha comprado essa bandeja em uma outra loja eu vou deixar o nome da loja aqui pra vocês pra quem mora aqui e eu paguei 14,99 euros eu comprei esse galho que é artificial ele já vem com as pinhas e ele custou R$4,95 daí eu comprei também essas pinhas que elas têm glitter eu achei muito bonitinhas olha eu comprei quatro cada galinho vem com cinco e cada galinho custou um euro e cinquenta centavos peguei essas maçãs douradas é de isopor e eu achei que vai ficar bonito essa bolinha ó que ela é toda dourada custou R$1,50 aproveitei e peguei um pacote desse que tem várias bolinhas coloridas daí eu vou usar algumas daqui e esse pacote custou R$5,95 6 euros né gente essas renas bem bonitinhas ó cheias de glitter peguei essa marrom e a dourada e custou R$1,50 eu peguei outra travessa branquinha de madeira ela é bem rústica e eu vou pintar vou passar um spray aqui dourado ou prateado ainda não sei e ela custou R$3,99 peguei essas velas também ó peguei cinco velas quatro eu pretendo colocar nessa bandeja e uma na bandejinha branca elas são metalizadas e cada uma custou R$3,59 essa aqui é um metalizado no vermelho e pra fechar peguei esse pisca-pisca que ele é a pilha que eu vou colocar aqui no meio e ele é um floquinho de neve no rosê e eu acho que vai super combinar com as cores que eu escolhi aqui vou fazer um vídeo mostrando como que eu vou arrumar essa bandeja pra cá pro centro da mesa e aquela bandejinha pra entrada da minha casa então vou fazer um passo a passo arrumando e dando ideias também pra alguém se inspirar aí, quem sabe então é isso aí, espero muito que vocês tenham gostado de passear comigo um pouquinho lá no centrinho e se você curtiu o vídeo não deixe de deixar um joinha se inscreve aqui pra receber meus próximos vídeos um super beijo pra todo mundo e até o próximo e se inscreve aqui no canal